Gostou? Essa frase sua é muito poderosa mesmo. Então, a pergunta é, você está se sentindo poderosa hoje? Então, como não me sentir poderosa hoje aqui contigo no Acompanhadas, né? Estou me sentindo extremamente poderosa e estou nessa fase mesmo, né? É incrível, eu acho que isso tem a ver com amadurecimento, né? Não necessariamente com idade, mas teve um dia que eu me senti exatamente assim, depois de muitos tombos que a gente toma na vida. Não, olha, estou no momento. Que interessante isso. Só para a galera lembrar, a gente tem um episódio, nossa primeira temporada, na verdade, quando a gente começou Acompanhadas, ele era feito só no Spotify. E a Monique participou com a gente quando era uma caverna ainda, era um fonezinho de ouvido. Os primórdios do Acompanhadas. Era gravado via internet, né? Então, a gente ficava ali do outro lado, só podendo bater esse papo assim, sem ser cara a cara. E depois disso, a gente já teve oportunidade de se falar pessoalmente algumas vezes. E teve um momento da minha vida que eu me senti importante, acho que poderosa, com esse mesmo sentimento que você fala, que aí um dia, eu já comentei isso em outro evento, que era um dia, não era nem 10 horas da manhã lá no meu horário, e eu já tinha batido um papo contigo pelo direct do Instagram, né? A gente estava conversando sobre uma questão. E eu fiquei me sentindo assim, eu fiquei, caramba, eu estou aqui batendo um papo com a Monique Prada pelo direct do Instagram. E de verdade, eu me senti poderosa, me senti importante, porque quando eu entrei para trabalhar como acompanhante, eu fiz uma pesquisa de todas as pessoas que estavam nessa área, que eram referências nessa área. E você já era uma referência. Então, a gente poder conversar com pessoas que você viu, conheceu a história antes, é muito legal. Sim, nossa, eu acho incrível saber disso, né? Sei que você falou no dia, mas é incrível saber que tem essa relevância toda, né? Com certeza tem. E poder passar esse poder, empoderar uma das outras, é o que faz a nossa vida ter sentido. E conversar contigo também, para mim, é sempre muito isso, né? Essa transferência de poder, esse reforço de poder, né? De podermos estar construindo isso tudo juntas. Isso, isso é muito legal, de construir juntas. Porque em algum momento lá atrás, quando eu vi pessoas que começaram depois de mim também, e que tiveram coragem de também mostrar a cara, porque para mim levou três anos para eu tomar uma decisão, sabe? E aí eu vi, eu fiquei pensando, eu não posso ver essas pessoas como concorrentes, eu tenho que pensar que quanto mais gente tiver aqui nesse meio, brigando pela causa, mostrando a cara, é mais um aliado. Você viu, assim, como é que foi para você? É exatamente assim, né? Não faz sentido a gente pensar nossas colegas como concorrentes, né? Nesse espaço em que a gente está tentando conquistar cada vez mais lugares. Trazer visibilidade. Trazer visibilidade. Trazer isso tudo que o Fatal tem levantado como bandeira. é a nossa atividade como um trabalho mesmo, como um trabalho com dignidade exercido por pessoas que querem melhorar as suas vidas e incluir, melhorar nossas vidas e incluir isso, incluir poder falar do nosso trabalho. E hoje você é uma das maiores referências, né? Acredito, no nosso meio. Quem me dera. Mas eu chego lá. É, não, para mim já é. Você está no meio do... Obrigada. ...de quem defende o nosso espaço. Agora, eu te falei antes da gente começar a gravação que eu já vi várias entrevistas suas e eu sinto assim que eu queria saber mais da Monique. A Monique antes da Monique. Então eu vou começar com essa pergunta. Lá atrás você falou para mim que a Monique existe há 13 anos, né? Sim. Você acha, para você, a Monique é uma extensão da sua vida pessoal ou ela é uma persona que você criou para falar sobre o assunto? Ou para trabalhar? Então, de início, a Monique era uma persona que eu criei para trabalhar. Não era nem para falar sobre o assunto. Foi um momento de... Diria de aperto, né? Na minha vida. E pensei, bom, vamos construir uma personagem que faça bem esse papel de acompanhante, que tenha uma boa divulgação e que me traga um bom retorno financeiro. e me trouxe, né? Com o passar do tempo, dos anos... Nem anos, né? Já eram meses. Porque eu interagia muito nas redes, enfim. Eu escrevia muito. As coisas foram meio que se misturando, né? Então, não posso dizer que hoje a Monique é uma personagem. A Monique é parte da minha vida, né? É a minha vida. As pessoas tendem a achar que a gente cria uma personagem para ser alguma coisa diferente. Sim. E talvez não, né? Talvez inicialmente é só uma proteção. Sim. Mas depois eu acho que em algum momento isso se mistura. Para você é assim? É. E é uma proteção. E é incrível que existam atividades, né? Onde a gente precisa criar um personagem para ter uma proteção. Por todas as questões que a gente já conhece, de estigma e sim. E sim, a partir de certo momento, não tem mais separação, né? Você começa a interagir. No nosso caso, né? Você, no Acompanhadas e na tua criação de conteúdo diário, você fala muito dos nossos temas, eu também. Então, não é como personagem. Nós estamos aqui mostrando o que pensamos e o que temos aprendido umas com as outras. É estranho para você quando alguém te chama pelo... Por exemplo, se alguém da sua vida pessoal te chama de Monique, isso acontece? E alguém do lado da Monique te chama pelo nome pessoal? Já aconteceu de trocar e você dar uma bugada? Eu acho que eu não chego a dar uma bugada, né? Mas teve um momento em que as pessoas começaram a esquecer o meu nome de registro. Que, aliás, para quem já leu o meu livro, sabe que ele está nas primeiras páginas. Não é um segredo, mas eu não vou falar ele aqui só para vocês lerem o livro. Verdade. Acho que eu existia em muitos espaços onde pessoas da minha vida existiam mesmo, tipo, no meio da política. Meu irmão trabalha nesse meio, eu comecei a interagir muito nesse meio e, às vezes, a gente tinha eventos onde eu estava, a minha família estava, mas as pessoas me conheciam como Monique, enfim. É, teve um aniversário do meu sobrinho, né? Coisa bem pessoal. Que eu fui e todo o pessoal, né? Dos partidos de esquerda, do sul e tal, estavam lá. E aquilo, me chamando de Monique. Meu pai fala para a minha mãe, mas que história é essa? Ele já sabia? Sim, 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 sim. Por que todo mundo chama ela de Monique Bom? É porque hoje, né, é esse nome pelo qual acabo me identificando nas redes, no ativismo, né, na literatura, enfim, é isso que acontece. Você chegou a pensar em mudar no seu documento? Não, não, não pretendo mudar no meu documento. Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Então, para ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium. e saiba mais sobre o Fatal Premium.